É, chegou aquele momento de tirarmos as dúvidas, as nossas dúvidas sobre fé e tudo que é ligado à igreja. E hoje o Padre Valmir Garcia, ele vai explicar como é a vida em clausura, dúvida que a devota Márcia da Penha, de Curitiba, no Paraná, nos enviou pelas redes sociais. Vamos aprender com o Padre Valmir. Bom, a vida em clausura eu não posso dizer como é em detalhe, porque eu nunca vivi uma vida de clausura e nunca entrei numa clausura, porque normalmente as vidas enclausuradas, elas são muito fechadas e nós que estamos aqui de fora não podemos entrar dentro da clausura da vida contemplativa. Mas sabemos que há trabalho, há muita oração e também há diversão, conversas, recreios. Eu uma vez participei de um encontro vocacional num mosteiro, Sister Science, e lá era muito rigoroso. Mas a gente tinha momentos de lazer, momentos de conversa e muitos, muitos momentos de oração e também muito trabalho. Não é uma vida ociosa, muita gente pensa que quem está enclausurado só vive para rezar. Não, tem trabalhos e tem também os momentos de oração.